No último episódio de Primalcraft, como onde a gente finalmente conseguiu ferro, hoje nós vamos para as ferramentas. Tá, o que eu acredito que acontece agora, eu coloco o bloquinho de ferro aqui e eu esquento, né? Será que tem que pôr carvão também? Derreteu! Ai, ai! Estamos aqui em mais um dia de Primalcraft. Aliás, oi gente, tudo bom? Como vocês estão? Nossa vida no Primalcraft tá começando a ficar um pouquinho mais interessante. Agora a gente já consegue fazer ferro, ainda temos nossos animais, nossa casa, temos até um cavalo, o remoletom, bom? Então agora a gente consegue fazer algumas coisas diferentes que eu tava afim. Tipo, eu posso fazer um lar para os nossos pets, e por isso que nós vamos fazer hoje, também posso enfrentar novos bosses, posso testar novos itens e posso tentar fazer água purificada infinita. É, vocês pediram e eu vou tentar, se vai dar certo ou não sei. Aliás, antes de começar o vídeo, eu já gostaria de pedir para todo mundo, e deixe gostei no vídeo aí, vamos tentar bater a meta, ó, 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 ó. Três gostei. Ó, três. Galera, é o seguinte, mano, esse vídeo é de vocês, vocês escolhem quanto gostei vai ter. Eu vou pedir o mínimo três, que é eu, a conta da ignorada, e a conta da minha mãe que eu vou usar para dar like, o resto é com vocês, tá bom? Vocês que escolhem aí, tá bom? Então é o seguinte, deixa quando você deixar melhor, e mais uma coisa que eu gostaria de pedir ao mesmo é o seguinte, desce aqui embaixo e clica em se inscrever e ativa o sininho. E daí também, se não for incômodo, já comenta aí um hashtag lá, e você que tá vendo pela estreia, manda lá o J500K aí também. Aí se quiser, mas só se quiser mesmo, tá bom? Você pode clicar em, você já lembra aí, ou já é uma doação, mas só se quiser. Enfim, no último episódio, como vocês viram aí na reprise que a editora sempre coloca, fizemos uma picareta finalmente, que por sinal, ah, tá aqui, uma picareta tunada por sinal, ó, só, da hora. E fizemos um espadão também, que a gente ainda nem testou ele, nós temos que chegar e testar, né? E olha que legal, ele tem um bagulho de hole, que eu acho que é abençoado, de matar aranhas, de fogo, de tiffin, de roubo de vida e afiação, né? Enfim, então antes de a gente começar fazendo sobre esse tipo do vídeo, tem algumas coisas que a gente vai fazer. A primeira, eu quero testar aquela árvore de frutinha, sei lá porque eu senti vontade. O que ela deu? Ah, dá limão, legal. E ó, tem uma árvore de iel aqui, desde como é jogo, a gente tá procurando essa árvore, até agora a gente tinha achado, né? Ah, mas agora não precisa, então vou deixar aqui. Tá, a outra coisa que a gente quer fazer é a seguinte, vocês estavam pedindo muito pra eu tentar fazer água purificada infinita, então pra isso eu vou precisar de balde da água. Pra fazer um balde, eu vou precisar de, obviamente, três ferros, então vamos pegar nossos ferros aqui e vamos começar. Beleza, primeiro ferro aqui já foi, pegar ele aqui, ó, botar na forja, que por isso que tá sem carvão, vamos pegar alguns carvões daqui, se é que tem... Tá, vou ter que pegar carvão lá em casa, calma aí. Pega uns carvão aqui, pega a tocha e acende, e deixa soprando aqui. O problema é que, ó, daí não vai ter quem vai fazer outro pó de ferro pra mim, né? Aí, ó, gente, nosso ferro tá chegando na temperatura, ó, já chegou, já chegou. Agora é só esperar aquele tempinho que demora. Aí, tá indo. Agora eu posso continuar aqui nessa máquina enquanto isso. E agora essa é a nossa vida aqui, nossa vida primitiva, fazer os balde devagarinho, mas vai, né? Mas mentira, eu não quero ficar preso nessas máquinas aqui pra sempre nem ferrando. Eu quero fazer outras coisas, quero explorar, quero construir, quero matar os monstros, quero tudo. Eu sou um primitivo que, diferente da vida real, eu não sou folgado. Na vida real eu sou preguiçoso. Aí, ó, ficou pronto, vamos colocar ele aqui. Enquanto ele esfria, já vamos fazendo mais um ferro aqui, ó. Já vamos fazer daqui porque a gente consegue ver o ferrinho ali em cima da nossa mão. E na real vai ser até aqui, tipo, ó, porque, ó, já tem um pó de ferro na minha mão e tem mais um ali fazendo. A gente só precisa de três pra fazer três bloquinhos de ferro. E com os três bloquinhos de ferro a gente já vai fazer o nosso balde, né? Porque é três, então eu acho que vai dar. Mas eu vou deixar um aqui só porque é bonito. Mano, levando em conta que o pote tá com o ferro derretido super quente, não era pra eu me queimar quando eu tivesse aqui em cima? E, tipo, o jogo tá no normal, tá ligado? Monetão! Oh, oh! Nossa, virou a cara pra mim. Gente, num dos últimos vídeos a gente fez essa carroça aqui, né? E muitos de vocês comentaram que eu fiz a carroça top, porque eu não usei ela pra nada, só andei com ela. E, pra ser sincero, é o que aconteceu mesmo, gente. É que na carroça é pra gente conseguir acessar o baú e a cama. A cama eu consegui, mas, ó, o baú, eu não consegui acessar o baú da carroça. Eu não sei o porquê. Mas agora eu consegui, olha que interessante. E daí muitos de vocês ficaram bolados no vídeo porque eu acabei não usando o baú da carroça, mas é que eu não tava conseguindo, gente. Daí agora, por algum motivo, eu tô conseguindo. Acho que tava bugado, mas no dia, eu juro pra vocês que eu reiniciei o modpack, eu tentei. Mas só pra não ser em vão aquele vídeo, eu vou tentar usar a carroça em algum momento ainda, tá bom, gente? Pode ter certeza que eu vou tentar usar. Mas foi por isso que eu usei o baú dela no dia, gente. Eu não tava conseguindo mesmo. Será que tá pronto já, gente? Ah, já tá pronto. Tá, derrete aí. Deixa eu pôr mais carvão, né? E esquentar mais. Aí, e agora a gente dorme. Não é não, Jubinha? Não é não, Bantufa? Hoje vai ter uma casa, hoje, gente. Vai ter uma casa. Olha que legal ficou a nossa Ford aqui, ó. Cheio de carvão queimando. E, por sinal, aqueles urixi que a gente deixou aqui, ó. Eles ainda estão aqui, ó. Não estraga, não. Então, se a gente precisar algum dia, vamos ter pelo menos ainda, né? E aqui, já foi? Ainda não. Gente, quando tá esquentando aqui o nosso ferro, também queria aproveitar e, tipo, agradecer de verdade mesmo a todo mundo que tá mandando alguma doação ou virando membro durante as estreias. Querendo ou não, esses vídeos são bem caros de produzir, tipo, desde a thumbnail, edição e tudo mais. E é mais do que merecido, porque os editor mandam um trabalho muito bom. Sem falar também, meio que, meu Deus, né? Então, galera, todo mundo que tá mandando as coisinhas aí, ó, tá ajudando pra caramba, de verdade. Então, ó, brigadão aí. E, ó, gente, bugou? Bugou? Outra vez aconteceu isso aqui também. Daí, quando acontece aqui, eu tenho que realizar uma de pé aqui. Olha que trabalho, ó. Às vezes buga mesmo, ó, normal. Vamos mandar o F aí. Aí, ó, galera, pronto. Agora estamos esquentando aqui mais um. Tem que esquentar mesmo. Torra o bichinho. E daí a gente pode fazer o nosso balde. Beleza, esquentou as bolitas de feiro, ó. Também demos uma dormida e vamos fazer o balde agora. Ué, não é assim? Ok, aparentemente eu pensei errado como que faz o balde. Pra fazer o balde, eu sou preso de um ferro, na real. Então, ó, se eu quiser mesmo fazer um, eu boto ele aqui, junto com alguns carvões, acendo e deixo esquentando. Enquanto ele esquenta, já vem aqui de novo. Pega o meu martelo. Aí, ó. Pega a bolita de feiro. Vem pra cá. Martela ela. Eu vou tirar essa pra cá. Essa daqui. Essa daqui. E essa daqui. E ó, nós vem pra aqui. Pera, então toda vez que eu joguei a bolinha de ferro fora, eu não perdi ela? Na real, eu perdi porque eu não peguei de volta todas, né? Mas eu tô desperdiçando o ferro. Eu não sabia. Enfim, fizemos aqui um balde. E agora, na teoria, a gente pode fazer aquele teste da água purificada que vocês estavam a fim que eu fizesse. Dá pra eu esquentar um balde da água e fazer um balde da água purificada? Será? Dá, dá. Pera, 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 pera. Esquenta aí também. Olha, tá na cor da água purificada. Agora se é mesmo, nem imagina. Daí eu coloco ela aqui. Não dá pra ser infinita. Felizmente não dá, gente. Tentamos aqui, vocês viram, mas não rolou. Porém, a parte boa é que dá pra esquentar um balde de uma vez, né? Querendo ou não, esquentar um balde da água de uma vez é bem melhor do que ter esquentando uns pouquinhos frasquinhos, né? Seguinte, não vou mentir falando que a gente resolveu o nosso problema da água, ele ainda é um problema no Minecraft primitivo. Porém, pelo menos agora a gente consegue esquentar muitos frasquinhos de uma vez. Eu nem sei quanto cabe no balde, mas eu sei que é muito mais. A gente consegue fazer maior quantidade em menos tempo e gastando menos combustível. Oh, foi 3 em 1, né? Enfim, a próxima coisa que a gente quer fazer é o seguinte. Eu queria fazer um tissel de ferro. E pra isso eu vou precisar de um graveto, um graveto e uma pepitona de ferro. Agora a gente tem um tissel de ferro. Isso é igual o tissel normal que a gente já tinha, só que a gente pode usar bem mais. E agora que entra a parte legal. Agora a gente vai sair por aí, escolher recursos, que no caso são blocos que a gente achar bonito, pra fazer a nossa área dos pets. Eu tava precisando de fazer ela aqui do lado de casa, não vejo um lugar melhor pra fazer isso. Porque, ó, eu posso arrumar o chão ali, deixar a carroça reta aqui, daí colocar o cavalo com a pantufa com o leão aqui. Eu acho que vai ficar bem legal, pra ser sincero. Então, vamos pegar um moletom e vamos atrás de recursos. Gente, seguinte, tamo em outro dia aqui. Ontem começou a chover muito, daí eu vim aqui pra casa, dormir e sair do server. Porque, ó, seguinte, tava comendo energia que aí de novo. Aí, quando eu entrei, tinha um slime gigante. E agora tem vários slimes pequenos. Daí nós aproveitamos e até temos um espadão aqui, né? Mas o espadão só tá dando um de dano estranho, né? Olha os slimes em mim. Acabou? Ó, tem mais um aqui, ó. Tá, seguinte. Geralmente eu não acho muito estranho, não reclamo das coisas, mas uma espada desse tamanho tá dando um de dano só é meio estranho. Pera aí, eu vou ver como que melhora isso aqui, porque isso aqui tá errado. Gente, descobri. Seguinte, não tem que melhorar a espada. É Raw, Raw, Iron Slayer. Eu não sei falar direito, mas é essa aqui. E daí tem aqui a mesma espada, só que melhorada. Ó, eu tenho que afiar a minha espada. Então eu preciso de uma Iron Work... Eu tenho uma Work Blade qualquer, eu tenho, e eu preciso de um Cordage. Ou Plant Twine. Então, na teoria, a gente consegue melhorar assim nessa espada, ó. Pera, a primeira espada vai pra cá. Daí eu faço um Plant Twine. Coloco ele aqui e faço assim. Daí vira uma Raw, 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 Iron Slayer. Que o jogo não ensina a melhorar ela. Porém, eu acho que agora ela dá dano. Ó só, pera aí, ó. Tô com a danada na mão. E ela vai demorando pra subir até, ó. Acho que era isso que nós estávamos procurando. Vamos achar agora o inimigo. Nossa, olhando devagar, falando na mão. Ó, eu tenho que andar sem pular até. Bem que poderia ter um Gotay agora, né? Gotay! Ó, ali tem uma cobra. Vamos na cobra, gente. E aí cobra... Uh, deu 10 de dano agora. Foi bom. É isso, agora a espada tá boa. Enfim, galera. Eu pego aqui mais duas aguitas. Vamos levar os cookies, por que não, né? Cadê minha bag do Teaser? Eu preciso da minha bag do Teaser. Minha Teaser bag tá aqui. Queria levar mais graveto também, sabe o que eu tenho? Tô levando um pack de graveto também. Daí se acabar o meu Teaser, eu posso literalmente pegar pedra e fazer mais. Bom, o que nós vamos fazer agora é pegar os blocos, como eu havia comentado com vocês. Então, fala lá, né? O primeiro tipo de bloco que eu quero pegar é pedra lisa. Porque pedra lisa, eu acho que vai ser muito útil no nosso tipo de construção. Né não, urso? E daí pra aproveitar, a gente vai pra esse lugar aqui, que a gente nunca foi. E daí a gente explora um lugar novo. Só que, na real, ainda não. Tá ficando de noite, eu vou voltar, vou dormir e daí a gente vai. Galera, aproveitando que agora eu sei usar o cavalo e sei usar a carroça. Eu vou ir de cavalo, eu não vou levar carroça porque eu vou usar tudo na Teaser, mas... Bom, você queria comentar mesmo que eu aprendi. Será que com o cavalo eu ando devagar com essa espadona? O cavalo não, né? Porque devem usar de outro cavalo, não é a minha? Enfim, que bloco é esse aqui? Bluestone. Ah, parece legal. Vamos levar um pouco. Não dá. Então, deixa ela. Ó, gente, tem uns pincher ali. Ah, não, pode. Não, pincher não, era um salsicha, parecia. Ó, gente, chamou uma caverna aqui, ó. Vamos parar aqui rapidão. Vamos aproveitar aqui e pegar umas pedras. Na real, eu posso vir aqui com o Draw Region. Apertar bem aqui, assim, ó. Caraca. Ó, agora nós pegamos o bloco, hein? Agora foi, hein? Ó, 223 mil pedras. Se bem que eu ainda acho que nem é o suficiente, não, pra ser sincero. Agora que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou quebrar aqui, ó. Eu faço pra clica mesmo. Meu Deus, eu quebrei só os Teaser aqui danificado. Ah, agora foi. Um packzinho e um pouco de pedra. Como esses itens aqui são literalmente pra construção do habitat dos nossos animaizinhos, eu tô usando umas pra clica, mas quando for pra evolução do jogo, eu não vou usar nada do tipo, gente. Olha, uma zebra. É um tipo de... Tá falando que é cavalo, mas é uma zebra. Que legal. Ó, aqui tem uma montanha de neve. Vamos aqui ver se é alguma coisa legal. Ó, carvão e diamante. Bora, bora. Ó, mais um diamante. Pegamos um pack de carvão, né? Nossa, a fortuna que a nossa pequeneta tem é muito boa. E olha, isso que ela ativa só às vezes. Mas quando ativa é bom. Mano, se aqui não fosse primitivo e fosse dez vezes mais difícil sobreviver na neve, eu moraria aqui de boa. Quase morri de queda. E olha que legal, gente. Estamos numa floresta aqui. É bem diferente aqui, por sinal. Ótimo, uma árvore de iel. É bem difícil achar essas árvores. Ótimo, uma madeira de carvalho escuro. Mano, eu achei um golfinho. Dá pra montar no golfinho. Dá pra montar no golfinho. Golfinho. Nem ferrando. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha isso, eu tô num golfinho. Pra ser meio sincero, eu acho que eu não tô achando nenhum bloco muito especial que a gente já não tenha. Tipo, não tô vendo nada aqui. Tipo, a gente tem que parar e pegar aqui pra fazer nossa construção. Tô achando que já tem tudo aqui, sabe? Eu vou andar só mais um pouco, só por desencargo de consciência, mas eu tô real achando que já terminamos a exploração. É, gente. Subimos aqui numa montanha bem alta de neve e basicamente só tem uma zebra e uns cavalo aqui. Ó, tem outra vila ali, mas não tem nada naquela vila, então não vale muito a pena aí. O bicho me puxou pra cima. Medo. Tá, vamos pra casa. Beleza, tamo em casa. Pensei bastante, fiz bastante coisa aqui. E galera, a única coisa que eu vou fazer agora é a seguinte, eu vou pegar mais madeira de carvalho bruto. Eu tenho poucas, eu quero mais. Então eu vou pegar aqui o meu machado. Cadê meu machado? Aqui, meu filho de ratate. E vamos pegar mais madeira. Aí depois que eu pegar as madeiras, vai ser o seguinte. Eu já abri o meu segundo Minecraft, que é a conta câmera, né? E daí a gente pode fazer uma time lapse da hora construindo. Eu tô com umas ideias legais e eu acho que tipo, quando ficar pronto, vai ficar muito bom. Tamo na torcida, né? Aliás, você que tá vendo o vídeo até aqui, é porque muito provavelmente você tá gostando. Então, primeiramente, muito obrigado. De verdade, significa muito pra mim. É bem legal ver que tem tantas pessoas novas chegando no canal e que tão gostando do que eu faço. Tipo, sei lá. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas sinceramente, eu sou uma pessoa bem sozinha. Então, tipo, ter vocês na minha vida, tipo, é muito legal. Então, obrigado de verdade. E é até por isso que, tipo, eu ando pensando tanto no que eu vou gravar pro Primalcraft. Porque eu quero fazer uma coisa que eu sei que vocês vão gostar, tá ligado? Enfim, nessas horas mais fofas, é a hora que vocês mandam a coração aí no chat da estreia, tá? Enfim, já pegamos 33 madeiras. Eu tenho certeza que é mais do que o suficiente. Então, vamos pra casa ali. E eu acho que dá pra gente começar a timelapse. E aí E aí Gente, seguinte. Passou um bom tempo aqui e, meu Deus, como construir é complicado com o modo primitivo. Porque muita coisa que eu penso em fazer não dá pra ter os blocos e tal, é bem complicado. Enfim, ó. Por enquanto, tá mais ou menos assim. Eu fiz as portinhas de cerca. E eu fiz, tipo, uma cerca como se fosse, tipo, uma jaula. Mas, tipo, uma área segura, sabe? Aí eu tentei fazer um jeito aqui legal. Aqui é água. Só que eu percebi o seguinte. Se eu pegar a água do rio e colocar aqui, a água some. Então, eu tenho que pegar água purificada. Então, eu coloquei um balde. E daí, depois, a gente vai lá e enche aqui de água purificada pros nossos animais. Aí, aqui é o seguinte. Aqui é uma jaulinha pra eles dormirem de boas. E aqui, eu só fiz umas... Ó, ficou até sem parede aqui, ó. Fiz uma tentativa de colocar a pedra aqui, olha. Pra ver se fica normal. Daí, depois, a gente arruma a parede. Meu plano agora é botar... Pera aí, pega essa daqui aqui. Vamos colocar aqui. Só pra dar problema. Colocar a pantufa aqui e ver se ela escapa. Se ela não conseguir escapar, a gente traz o jubinha e depois a gente pode colocar até o moletom. Tá bom. Pantufa, você tá livre. Agora, ela é literalmente o nosso maior problema. Vamos ver se ela vai escapar. Daí, se a gente ver que ela não vai escapar, que isso aqui tá funcional, a gente vai e termina de arrumar o que precisa. Homem, vou te dizer um bagulho. Ha! Baterou errado, bobo. Vai tá forte. E que que quebrou? Quebrou minha máscara. Aí, ó. E eu peguei fraqueza da flecha dele. Por isso que demorou pra matar ele. Eu tenho que ir atrás de uma armadura, né, gente? Essa é uma boa. Enfim, vamos ver se a pantufa escapou nesse segundito. Mas ela não tá se mexendo? Pode se mexer, pantufa. Eu vou entrar isso aí pra ver se ela se move. Calma aí. Mas eu vou dormir antes. Mas ele tá livre, tá? Ó, tá se mexendo, tá se mexendo. Vamos lá ver. Beleza, por enquanto ela não tá escapando. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou sair e entrar do mapa pra atualizar ela, porque ela é meio bugada. Eu vou ficar parado aqui e... Vamos filmar uns 5 minutinhos só pra ver se ela não escapa. Acho que a minha ideia é boa. Ah, vamos fazer isso. Bom, se a pantufa não para de pular e ela tá viva aqui, significa que tá dando certo. Então, pra mim, a jaula, por enquanto, é um sucesso. Então, vem cá. O jubim é de boa, né? O jubim não escapa. Mas a parte boa é que ele vai ter um lugar livre pra ele andar agora. E isso é coisa que me deixa mais feliz isso tudo. O negócio é, agora a gente tem que arrumar água pra aqui tudo, né? O que acontece aqui pra esse aqui? É, água escorre. Eu tenho que fazer mais, né, agora, no caso. Só que dá trabalho, né? Na real, não dá nem tanto trabalho, não. O problema é, pra fazer isso, eu tive que colocar esses matos secos aqui, porque senão não ia dar pra fechar. E ali atrás tá gambiarra. Então, enquanto isso, vamos arrumar ali atrás. Pega um pedregulho aqui, ó. Draw region. E vem daqui, olha, até aqui. E daí a gente vai tirando, né? Fazer o quê? E coloca de novo. Tá, vamos ali atrás ver como ficou nossa casa. Aí, ó, nem dá pra perceber. Isso aqui não ficou tão bom, não, pra ser sincero. Mas quem vem, então tá de boa. Só tem que deixar mais natural aqui, né? Aqui que não ficou tão legal. Mas, com o tempo eu vou vendo alguma coisa. Só a gente não olhar muito pra cá, ou, sei lá, plantar um mato. Dá pra quebrar um mato do chão? Deu? Deu aqui, ó. Agora a gente vai esquentando aqui a água, até purificar todos os baldes. E assim a gente vai poder encher aqui. E, pra ser sincero, essa água é bem mais bonita. A pena que eu não vou poder ficar tomando ela, né? Mas, ó, o Jubinha tá em casa, tá feliz. A pontufa também, ó, tá pulando. Isso é bom, cara. Isso é bom. Tem mais coisas que eu queria fazer aqui na nossa área primitiva. Porém, eu não sou muito bom com construção, pra ser sincero. Então, eu tô pensando bastante no que fazer. Eu precisava de uns 15 baldes de água purificada pra fazer tudo. Meu Deus, é muito. Deixa eu pôr ali água. Vamos ver quantos que deu aqui, isso aqui que a gente fez. Nossa, por favor, o outro é um agapoto. Ah, ele, foi algumas. O problema é que a água realmente não fica infinita, isso atrapalha pra caramba. Bom, vou deixar assim por agora, que fica um pouquinho mais espalhado. Porém, vou ter que fazer mais ainda. Tinha uma coisa que eu queria fazer, que, por sinal, eu queria fazer só por estética, mas tá funcionando muito bem. Eu queria fazer uma rocha toda estranha, pro Jubinha poder ficar em cima. E, antes de eu terminar de construir ela, já deu pra perceber que ele gostou dele. Já que ele não sai de cima da rocha Jubinha. Que isso, pantufa? Louca, louca. Tô falando que tem que trancar ela. Enfim, gente, vou dar uns últimos tratos aqui. E acho que estamos acabando, né? Caraca, que da hora, eu tô feliz. Aliás, se você tá gostando também, deixe de gostei aí do vídeo. Eu queria fazer um episódio de mais likes hoje, pra gente dar uma calmada aqui no bagulho. Tá tudo indo muito insano, muita coisa, pau, 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 uma coisa atrás da outra. Eu queria fazer um episódio mais, fazendo uma coisa legal aqui pros nossos animais. E aí, nos próximos episódios, já pode voltar à loucura que eles entram, né? Pronto, galera, terminamos. E olha... O que é isso? Deu uma flechada, né? O bichinho caiu aqui de novo. Pronto. E olha que legal foi o resultado. Cara, eu gostei demais, ó. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês as coisas que eu mudei. E coloquei algumas gramas e alguns dentes de leão, que é uma plantinha até que é fácil de achar. Coloquei água bonificada em tudo, demorou. E só, é só. Botei uma tocha ali também, pra ele ser iluminação quando for dormir. E duas aqui só pra indicar todo o local. Pra ser sincero, eu achei bem fofo no final. Eu achei que eu não ia gostar, mas... Cara, tá ótimo pra mim. Olha que legal. Enfim, esse foi o episódio mais silex. Espero que vocês tenham gostado de verdade. No próximo episódio, nós vamos atrás do poder por trás das máscaras dos nativos que estavam pedindo pra mim fazer isso. Então, nós vamos fazer. Enfim, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Quem gostou, deixa o gostei e se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo. É nice, falou e... Opa!